O que é o drama galera? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal, este é Esther aqui. Cá estamos novamente com o Apex Legends para falarmos da mais nova bomba que surgiu. Bomba essa referente a provável e gigante mudança que o Apex Legends deva apresentar nos seus próximos meses. Pois é, para quem assistiu o meu vídeo da semana passada me ouviu comentando referente a situação do game e das diversas tentativas do estúdio em prol da confiabilidade e permanência dos jogadores pelos últimos dois meses. Especialmente depois da outra bomba que eles anunciaram e voltaram atrás sobre o paz de batalha, isso todo mundo já sabe. Foi um escândalo gigante, canais brasileiros que basicamente nunca pautaram o Apex em matéria dos seus vídeos até chegaram a se pronunciar sobre o ocorrido. É o caso da galera da Central e outros canais conhecidos por cobrirem notícias da indústria. Eles voltaram atrás, mas infelizmente o estrago já estava bem feito. Tem pessoas que até hoje comentam sobre o ocorrido sem ter a informação de que a Respawn e a EA voltaram atrás na decisão do passe. Na cabeça dessa pessoa o passe sofreu as tais mudanças e a Respawn até agora não mudou, o que é um grande problema, na verdade é um letal problema. Antes da gente se aprofundar nesse assunto eu peço desculpas pela gameplay de fundo não ser recente, eu não tenho nenhuma gameplay dessa temporada aqui no meu PC, acredito que todos já saibam disto. E também não estava nos meus planos gravar o Apex Legends, pelo menos não até semana que vem. Só que definitivamente uma suposta mudança como essa não dava pra gente esperar tanto tempo assim. Beira, o abismal, o quanto que a Respawn e a EA não estão poupando esforços pra tentar levantar o Apex Legends. A cada nova atualização recente, a cada notícia nova, a cada novo vazamento que expõe as mudanças de estratégia do time de desenvolvimento, deixa muito claro o quão desesperado eles estão pra resgatar a moral do game. Parece que tudo que eles não fizeram nos últimos 6 anos estão tentando fazer pra agora, tipo pra ontem, entendeu? O que é válido, o meu pai diz que quando a água bate no bumbum, a galera aprende a nadar. Só que hoje, eles não tem o mínimo esforço em tentar esconder o quão desesperado estão à medida que mais e mais notícias como as de hoje acabam surgindo. Eu não acho que seja imprudente desconfiar que nem a EA e nem o Respawn pudessem antecipar os resultados e a queda de absolutamente tudo relacionado ao Apex nesses últimos 6 meses. Eu acho que eles realmente não previram que isso pudesse acontecer. Tem circulado um outro rumor de que eles estão se esforçando ao máximo pra levantar a maior grana de investimento a um novo AAA que se passa no universo do Tyranfall e Apex, mas eu não creio que essa informação seja nem verdade, tampouco que eles estejam tentando arrecadar fundos ao máximo com o Apex. Eu ainda desconfio que nem mesmo os envolvidos previram números tão baixos e tanta saída de players e criadores de conteúdo do jogo. Cara, o Game Merchant parou de criar conteúdo do Apex Legends, ou seja, o maior criador de conteúdo de Apex Legends não cria mais conteúdo de Apex Legends. Se eu não me engano, ele é o maior criador de conteúdo do Apex na plataforma do YouTube. Está complicado, né? Sobre essa nova bomba que surgiu hoje, na verdade ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês na noite de segunda. O boato da vez vem novamente de fontes conhecidas e confiáveis do Apex, né? Leakers que a comunidade dá os seus devidos créditos devido à precisão de antigos vazamentos. As informações vêm, claro, do Oswald da Thor, sempre ele tá envolvido, e também do Yorutsuki, que há mais ou menos um ano ele tem colaborado com a comunidade de vazamentos de forma bem positiva. O maior compilado dessas informações vem do Yorutsuki. Ele pegou as informações de outros leakers menores do Apex junto com o Oswald da Thor e postou as informações publicadas. Segundo esses leaks, o Apex novamente vai estar passando por mais uma janela de mudanças à gameplay base do jogo. O que significa que essas mudanças, se forem reais, estarão acontecendo tanto pro jogo casual quanto as partidas do modo ranqueado. Essas mudanças são predestinadas à loot pool do game, onde todo o loot de gear, a gente tá falando de armas, miras, acessórios como attachments e estabilizador, vai ser tudo completamente removido do chão. Ou seja, não é mais Battle Royale. O que vai acontecer é que antes das suas partidas começarem, assim como você escolhe suas skins antes do jogo, você também vai criar a sua build com armas e acessórios, criar uma classe de armas pra então começar a partida com esses acessórios e esse equipamento. Não será tudo free e liberado, você começa com versões básicas do seu equipamento, como carregadores e acessórios brancos, né, ou level 1. À medida que você vai upando o seu personagem, igual você sobe os evo shields, você vai subir as suas armas e elas irão sendo aprimoradas do level 1 até o level 4. Para a mudança dos equipamentos, você será capaz de fazer ajustes e alterações na sua classe por meio de replicadores espalhados nos mapas a cada mudança do anel. Mas ainda é possível obter loot de armas e loot de acessórios das caixas de abate dos inimigos e dos aliados mortos. Então, o loot das deathboxes continua a mesma coisa. Outra forma de você aumentar a raridade e consequentemente a força do seu equipamento é ficar vivo nas partidas. Por quê? Porque a cada mudança do anel, os jogadores passarão a também receber um level up para escalar o loot. Basicamente, quanto mais tempo você sobreviver, melhor será o seu nível até chegar ao level 4. Essas mudanças também serão refletidas para as lendas de um modo exclusivo e até que criativo. Se você voltar aos trailers antigos do Apex, e isso também é visível na tela de seleção de personagens, algumas lendas podem ser explotadas utilizando as suas armas de assinatura. Vamos dizer assim, por exemplo, a Bangalore utiliza a G7 Scout na animação da tela de seleção de personagens, o Mirage faz uso da Wingman, o Ballistic com a Kar e assim por diante. Eles vão explorar este recurso expandindo a combinação de determinadas armas com determinadas lendas. Supondo que você jogue, por exemplo, de Bangalore, e de fato a arma de assinatura dela seja a G7 Scout, você vai receber alguns perks por essa combinação, como maior taxa de disparo, carregadores com maior carga de munição e etc. Como última mudança em informação compartilhada, assim que uma lenda atingisse o level máximo, todas essas vantagens combinadas entre a arma de assinatura e a lenda específica podem ser exportadas para qualquer outra lenda. Por exemplo, vamos pegar o Mirage com a Wingman, supondo que seja uma combinação de assinatura dele. Vamos supor que o Mirage, utilizando uma Wingman, ganhe 3% a mais de multiplicador de headshot, e isso fosse uma exclusividade apenas do Mirage com a Wingman, independente do level que ele seja. Porque você fez essa combinação entre o Wingman e o Mirage e é uma combinação de assinatura. Se outra lenda atingir o level máximo da Wingman naquela partida, aí sim essa lenda passaria a receber esses mesmos perks que até então eram exclusivos para o Mirage. Eu acho que deu para todo mundo entender. Ideias boas? Cara, eu não sei se são ideias boas ou ruins para uma integração geral. Tem coisas que me agradam e tem coisas que me desagradam nessas possíveis mudanças. Talvez para um modo de tempo limitado, beleza. Mais um modo com potencial de diversão. Mas integrar isso ao Battle Royale básico do game para todos os... Primeiro, isso acontecendo não existe mais Battle Royale, entendeu? Eu não sei se é uma boa ideia. Na verdade, no meu coração não é uma boa ideia. O que me incomoda é a linha tênue entre o Apex Legends aparentemente se obrigar a mudar tanto para se manter em uma relevância de magnitude que é o Apex. Só que ao mesmo tempo, toda essa mudança está levando o jogo para um estilo fora do Battle Royale. Fora do segmento de RNG. Simplesmente fora da essência do Apex Legends. E isso é uma coisa que me preocupa bastante. Porque eu não sinto que as últimas ideias de mudanças de gameplay que eles trouxeram foram ideias super boas, entendeu? Muito pelo contrário. Se tem gente aos montes saindo do game, é porque talvez essas ideias deixaram o Apex muito menos parecido com o Apex que a galera conhecia. Por outro lado, eu vou entrar em contradição para argumentar o meu próprio posicionamento a respeito do Apex. Eu vivo falando para vocês que o Apex Legends é um jogo velho. Que para a indústria ele é velho, que ele já tem 6 anos, que é um jogo velho. Vocês cansaram de me ouvir falar isso. O mínimo que as pessoas esperam, neste caso, supondo que o Apex de fato seja um jogo velho, é justamente mudanças para que ele se mantenha na indústria. Para que ele se mantenha fresco e ele continue relevante e engajado. Concorda? Beleza, se o jogo está velho, tem que mudar, tem que renovar para se adaptar. Só que aí, novamente, eu caio em contradição e no paradoxo de que a reclamação das pessoas passaram a ser de o Apex nunca muda, o Apex nunca muda e o Apex nunca muda para o Apex mudou demais. Consequentemente, perdeu a essência de tudo aquilo que a galera gostava no jogo. Você está entendendo o quanto é difícil o game sair da situação que eles entraram? Para qualquer mudança de estratégia que eles venham apresentar, vai ter um lado que vai ficar bastante em desagrado, cara. Se o Apex se mantém fiel ao que ele é, hoje, a galera fala pô, o Apex nunca muda. Eu falo para vocês, o Apex é um jogo velho, é um jogo velho, é um jogo velho. De fato, a sensação que eu tenho é essa. Só que se muda demais, entra no problema de que o Apex mudou demais. Não tem mais a essência do Apex Legends que a gente conhecia. Vide essas mudanças que podem chegar para remover as armas do chão, o que iria matar com o conceito de Battle Royale neste game aqui. Não creio que seria mais um Battle Royale e sim uma extração, alguma coisa do tipo. Talvez mais é um estilo de guerra terrestre. E pela minha perspectiva, eu não acho que isso mude para melhor, cara. Tem uma solução, no entanto, que não é bem mudança do Apex, que na minha cabeça seria mais que perfeita, mas totalmente improvável e de baixa aceitação. A este ponto, cara, o que eu... Pô, vocês vão me trucidar, mas vamos lá. O que eu queria de verdade é um novo game. Tipo, desliga o servidor do Apex, não tem mais Apex. Traz um Tyrant Fall 3, traz um Apex 2. Não necessariamente neste universo, mas que ele pudesse ter ótimos elementos de gameplay que o Apex Legends oferece e também que o Tyrant Fall ofereceu na... Tipo assim, exatamente o que aconteceu em 2019, cara. Da mesma forma que acabou o Tyrant Fall 2 e eles lançaram o Apex. Eu sei que ia pedir muito, só que eu não vejo outra solução. Se alguém conseguir dar uma solução, uma ideia para o Apex hoje, vende a sua ideia para a EA que os caras com certeza vão te pagar Rios. Mas, entende? Em partes eu fico chateado pelo próprio estúdio, essas diversas tentativas de mudança e loucas mudanças só comprovam que, de alguma forma, eles realmente se importam com o jogo ainda e que também não querem deixar o game morrer desse jeito. Só que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, me parece desesperador essas mudanças porque elas remam muito contra a proposta inicial e a oferta do que foi o Apex e o que é o Apex Legends. Embora ele mudou bastante, eu acho que a essência do game não se perdeu. E em meio a este mar de dúvidas e incertezas do estúdio, eu prefiro utilizar o meu mais famoso bordão neste canal. Teremos de esperar para ver. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer notícia referente a essa novela e também sobre os murmúrios de uma nova Herlun, das Herluns voltando, eu falo para vocês em um próximo vídeo de Apex Legends. Devo voltar ainda essa semana, mas por hora, isso é tudo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye bye now. Tchau. Tchau.